Música Nesse momento estamos aqui em frente ao novo centro municipal de saúde, como todos conhecem, o postinho de saúde, que estava passando por uma reforma e hoje sendo reinaugurado. Estou aqui com o vice-prefeito, também secretário de saúde. Secretário, como está sendo nesse momento, está reinaugurando essa obra? Sem sobra de dúvida, Silvana, é muito gratificante uma vez quando a gente tem o apoio da população, tem o apoio dos servidores e trabalhando com responsabilidade. Recurso próprio, mas uma obra de grande importância para o nosso município. É se fazendo saúde e administração com responsabilidade e transparência. Muito bem, prefeito. Como está sendo com a sua avaliação de estar hoje aqui reinaugurando essa obra? Silvana, primeiro, a avaliação é que isso é resultado de uma boa aplicação do recurso público. Quero parabenizar em nome do Ribinha, nosso vice-prefeito, secretário de saúde, toda a população e toda a equipe de governo. A Câmara de Vereadores, todos os secretários e todos que se doam a cada dia para construir essa cidade. Isso é resultado de uma boa aplicação do recurso público. Uma obra de recurso próprio, uma qualidade tão boa. As pessoas costumam falar que obras públicas, instituições públicas não têm a qualidade das instituições privadas de saúde. Isso aqui é uma prova que as instituições públicas têm como ser tão boas quanto as privadas e até melhor. Isso aqui é um exemplo. A população de Cumaru é que vai tirar um grande proveito dessa obra. Com a qualidade de atendimento e saúde para todos que aqui trabalham, todos os funcionários, toda a equipe de saúde. E sem sombra de dúvida, a todos que são atendidos aqui diariamente, centenas de pessoas que passam toda semana por essa unidade de saúde. É um grande prazer, Ibinha, nós estar entregando essa obra, dezenas de obras para a população em 20 meses de governo. Isso é resultado de um trabalho em união minha, sua e a Câmara de Vereadores e todos que compõem a equipe de governo. Muito bem. E nós, da comunicação, vamos mostrar agora para você como que está essa belíssima reinauguração. Quem vai ganhar com essas obras importantes em nosso município não é eu, é o senhor, mas sim nossas crianças, nossos parentes, nossos visílios. Enfim, toda a população que realmente precisa de uma educação, a altura que o povo de Cumaru precisa. Não deveria também deixar de agradecer todos os técnicos de enfermagem, todos os nossos enfermeiros que tinham hoje trabalhando para salvar a vida. Todos os nossos médios que nunca deixou de faltar o dia do Cumaru do Norte. Então, realmente, parabéns por essa administração. Essa obra, sonho de vocês, e muito obrigado a todos, e realmente trabalham com prazer para salvar a vida. É isso que nós estamos aqui, para valorizar cada dia mais o cidadão, o cidadão que realmente chega doente no centro de saúde. Quero agradecer todos os médicos, enfim, de um modo em geral. Quero agradecer doutor Ian, nosso médico plantonista, que está aí 24 horas trabalhando neste município. É o nosso médico que vai fazer as ultrassom de mama, vias urinárias, enfim, de um modo em geral. Quero só agradecer doutor Ian, a sua parceria com o município, como todos os enfermeiros, de uma cara boa. Quero aqui também agradecer o prefeito, pela oportunidade de estarmos juntos, trabalhando por este povo, que acreditou e confiou nessa administração. Muito obrigado, prefeito. Estamos juntos, câmara de vereadores e todos os servidores deste município. Aqui, filha de Pumaru, a Jéssica, filha do peixe, foi um convite meu a compor o nosso governo. Compor por quê? Porque é filho de Pumaru, se formou, voltou para cá, mãe de família, esposa de Tiago. Eu acho que é desta forma que se constrói. É unindo quem é filho do lugar e construindo uma cidade a cada dia, Fabiano. Nós dirigindo a nossa chapa de vereadores, cinco vereadores. Hoje nós temos apoio de vocês, de um esmoldo. Nesse momento, estão aqui no desenlace da fita inaugural para finalmente inaugurar aqui o novo centro municipal de saúde. Está aí o prefeito, vice-prefeito, também secretário de saúde. Está ali o presidente da câmara, Fabiano Hermes, demais vereadores aqui também. Estão aqui para desenrolar ali a fita para inaugurar o novo centro municipal. Inaugurado! Se posicionando aqui também o prefeito, vice-prefeito, o presidente da câmara, médicos, enfermeiros, os técnicos, né? Todos aqui se posicionando para também inaugurar aqui a placa oficial do novo centro municipal de saúde. Vamos assumir um compromisso aí de ir para a cidade. Para a zona rural agora, Serra Azul, Mata Verde e Estrela do Maceió. Esse é um compromisso de governo que nós vamos fazer de agora para frente, partindo agora para a zona rural. Quem trabalha vai trabalhar em um ambiente de conforto e quem é atendido aqui em um ambiente de muito mais conforto ainda. Então, felicidade dupla. Felicidade pelos funcionários, felicidade pelo povo que vai fazer uso dessa belíssima estrutura, que poucos municípios têm uma estrutura dessa com uma qualidade tão grande. Muito bonito. Trabalho desde o momento da inauguração, agora com essa reforma e isso tudo é sempre para trazer melhoria para o povo. Beleza demais. Achou bonito aqui dentro? Tá lindo. Ótima estrutura. Só tenho a agradecer ao prefeito, nego e ribinha, né, por ter feito essa ampliação para a nossa unidade, centro de saúde, né, para dar qualidade de atendimento para a nossa população. Parabéns para toda a população por ter esse conforto, melhor atendimento, agora com outra ação para gestante. É a primeira vez que o prefeito está trabalhando na cidade. Primeira vez trabalhando na cidade maravilhoso que esse aqui está trabalhando. Achou bonito a obra que está fazendo, a coisa muito bonita para a nossa cidade. A obra de qualidade, isso é o imposto do cidadão de bem que está sendo retornado de forma responsável. Tá muito topo, tá bonito, tá lindo. A coisa pública tem que ser bem organizada e tá de parabéns o secretário de saúde ribinha que é incansável. A população vai ser bem recebida, com certeza. A gente vai estar climatizado agora. Estamos felizes com o que a gente ganhou. Para a cidade é maravilhoso e para nós, como funcionários, é melhor ainda. Trabalharemos mais com dedicação e muito mais ativos. Muito bem. E para vocês que estão aqui sempre atendendo também as gestantes, né, como que está sendo para você também? A gente fica muito feliz, né, com todo esse progresso. É muito satisfatório trabalhar num ambiente, né, climatizado. E agora está tão lindo que a gente fica até ansioso para trabalhar logo, né? Música Tá aí, centro municipal inaugurado e nós aqui da comunicação mostrando tudo para você. Música